Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena Zémen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O gerente do Centro de Saúde e Mental de São João de Deus, em Lecruber, pediu ao governo que fosse alargado o número de centros em outros municípios. O padre José Manuel falava à margem de uma audiência com o primeiro-ministro Taur Matanrua no Palácio do Governo. Durante o encontro, o gerente do Centro de Saúde deu a conhecer ao chefe do governo os problemas que afetam o centro, entre os quais se destacam o número elevado de pacientes, limitação de espaço e a forma como melhorar o tratamento dos doentes. A minha vinda nesta audiência com a sua excelência, o seu primeiro-ministro, foi de apresentar o nosso Centro de Saúde Mental São João de Deus, em Lecruber, apresentar à sua excelência o seu primeiro-ministro do trabalho que vamos desenvolvendo com os doentes mentais e também as nossas preocupações também que vamos sentindo para o melhor servir o doente. Em primeiro lugar, nós em Lecruber, trabalhando com os doentes mentais, queremos realmente dar boas condições, um bom tratamento para que eles se sintam bem. E o nosso lema realmente é fazer o trabalho bem feito. Trabalhar, fazer o nosso trabalho bem feito. Por isso quis reportar para a sua excelência o seu primeiro-ministro as nossas preocupações e ao mesmo tempo também agradecer ao governo, na pessoa da sua excelência o primeiro-ministro, agradecer ao Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e ao Ministério da Saúde, todo o apoio que eles estão dando ao nosso Centro de Saúde São João de Deus, porque sem esse apoio era difícil nós podermos prestar os nossos cuidados à pessoa com problema mental. Por isso quis também ao mesmo tempo vir agradecer às suas excelências, seu primeiro-ministro, todo o apoio que temos recebido e que esperamos receber daqui para a frente do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e também do Ministério da Saúde. Segundo o responsável, o Centro de Saúde Mental de La Clube registra atualmente 50 pacientes. A maioria dos doentes sofre de esquizofrenia. Nós neste ano de 2019, que está prestes a terminar, nós já recebemos 50 pacientes. geralmente a nossa meta é tentarmos, ao longo do ano, nós podermos receber 50 pacientes e já atingimos 50 pacientes. Mas além destes 50 pacientes que nós recebemos no nosso Centro de Saúde São João de Deus em La Clube, nós também vamos aos distritos dar consultas e onde temos dado muitas consultas nos vários distritos, onde temos assistido vários pacientes. Ainda no último distrito, que foi de Maliana, nós atendemos 58 pacientes. Portanto, o apoio que nós recebemos do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e do Ministério da Saúde, o apoio que nós recebemos é para a questão da medicação da parte do Ministério da Saúde, como também para a alimentação, para os gastos com combustível, manutenção, com os gastos também dos ordenados dos colaboradores. Portanto, é tudo parte do governo. Para além do governo, nós temos vários benfeitores de Portugal que nos ajudam também. Tem vindo também muita medicação de Portugal, que se não fosse essa medicação que tem vindo de Portugal, é difícil de tratar dos doentes porque cá em Timor, infelizmente, falta muita medicação. Por isso, nós recebemos da parte de Portugal, de alguns benfeitores, recebemos também medicação e recebemos também alguns donativos, quer em colchões, quer em roupa, quer em dinheiro, também recebemos alguns donativos da parte da Ordem de São João de Deus e de outros benfeitores. Essa sua pergunta foi uma das perguntas que eu coloquei à sua Excelência, ao seu Primeiro Ministro, onde eu disse que o nosso Centro de Saúde Mental São João de Deus e em La Clube, neste momento, o internamento tem capacidade para 12 camas, que é insuficiente, porque todos os dias nos chegam pedidos de internamentos para outras pessoas e nós não temos capacidade. E uma das questões que eu coloquei à sua Excelência, ao seu Primeiro Ministro, foi que temos que aumentar o internamento, pelo menos mais de 20 camas, que pode ser em La Clube, como pode também ser em outro distrito. Sendo em La Clube, não requer tantos colaboradores, tantos recursos humanos, porque se for em La Clube, precisamos de menos recursos humanos. E também da parte dos irmãos de São João de Deus, que é quem gera essa obra, esse Centro de Saúde é dos irmãos de São João de Deus, da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, nós não temos irmãos para ir para outro distrito para acompanhar outro internamento. O ideal seria aumentar a capacidade de camas, menos mais de 20 camas, e seria em La Clube. Portanto, nós recebemos pessoas, portanto, de perturbações mentais, debas mentais, esquistofrenia, olagorofrenia, portanto, temos várias patologias, temos várias patologias que nós recebemos, não é? Portanto, depois de estarem internados, nós, depois da primeira consulta, é que vemos quais são, de facto, a maneira como podemos tratar também. E uma das coisas que nós tratamos, além da medicação, é, de facto, o acompanhamento, ou seja, o doente mental precisa estar ocupado. E isso é um dos fatores também que nós fazemos lá no nosso Centro de Saúde de La Clube, é o doente estar ocupado também. E outro dos fatores também importantes na saúde mental é também a parte espiritual, ou seja, a parte da pastoral da saúde e animação é muito importante, a parte espiritual para quem sofre de doença mental é muito importante. Por isso, nós também trabalhamos nessa área da pastoral da saúde, ou seja, na questão da pastoral e do acompanhamento espiritual. Na audiência, o diretor agradeceu ao primeiro-ministro o apoio concedido pelo governo e desejou que, no futuro, essa ajuda possa continuar. Segundo a polícia judiciária, a mãe que abandonou o recém-nascido num caixota do lixo em Lisboa, aziu sozinha. Disse ainda que não revelou a gravidez a ninguém. A suspeita vive numa situação muito precária na via pública. A polícia judiciária confirma que na madrugada de hoje procedeu à detenção de uma mulher com 22 anos de idade, face aos fortes indícios de ser a autora de um crime de homicídio qualificado na forma tentada que vitimou o seu filho, recém-nascido, caso amplamente noticiado nos últimos dias a detenção ocorreu em Lisboa, na via pública, e para já, e antes de responder a algumas questões que eventualmente tenho, quero-vos dizer que a pedida vai ser presente a primeira internautória judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação processual adequadas. Queria deixar também uma nota de que a polícia judiciária tem uma profunda satisfação e um grande regozijo pelo facto de a criança se encontrar bem e de saúde e estar a ser devidamente tratada e acompanhada. Trata-se de uma pessoa que vive em condições muito precárias, como vos disse, é uma pessoa que não tem antecedentes policiais nem criminais e que na sequência de uma gravidez que teve e que nunca declarou nem manifestou a ninguém, veio a ter o parto e depois a abandonar o recém-nascido nas condições que são publicamente conhecidas. Desde o conhecimento por parte da polícia judiciária da ocorrência dos factos, que foram realizadas inúmeras e incessantes diligências para tentar apurar a autoria e a identidade do autor dos factos. Desse conjunto de diligências resultou a informação, que foi a informação que nos pôs no caminho correto e que permitiu a localização, a identificação e a detenção. Por dever de ofício, por reserva da atividade investigatória e também porque o inquérito se encontra em segredo de justiça, nada mais podemos revelar em termos detalhados quanto a ou as diligências que levaram a essa identificação. Quanto ao destino da criança, tanto quanto sabemos, foi instaurado um processo de promoção e proteção dos interesses da criança e será com certeza a partir desse processo, que obviamente não cabe à polícia judiciária, que o futuro da criança será determinado. Vai ser presente hoje a primeira interrogatória judicial. Obviamente na autoridade judiciária competente em termos do território. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro anulou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Esta decisão poderá levar à libertação do ex-presidente Lula da Silva. Com a decisão, os reios condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado ou césar depois de esgotados todos os recursos. A única exceção será em caso de prisões preventivas decretadas. Com esta mudança, 38 condenados no âmbito da Lava Salto. Entre eles está o chefe do Estado brasileiro, Lula da Silva, preso desde abril do ano passado. Portanto, há uma mudança em curso sobre o sistema penal brasileiro e eu espero, mesmo ficando vencida, como fiquei em 2009, que, com toda certeza, quem vota, vota no sentido da sua compreensão e buscando dar pleno cumprimento à Constituição brasileira, o que é próprio da democracia. Este caso Lula é um caso para estudo, porque, de fato, mostrou como o sistema funciona mal. E eu não estou falando de intercepto, ainda não estou. Nada, absolutamente nada, compensa a ruptura da ordem funcional, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da lei fundamental. O ex-presidente brasileiro foi preso após ter sido condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal. Em causa está um processo sobre a posse de um apartamento que os procuradores alegam ter sido dado a Lula da Silva como suborno. Segundo o Conselho Nacional de Justiça brasileiro, a nova decisão abre caminho para libertar cerca de 5 mil reus. Um pedaço do muro de Berlim, derrubado em 1989, permanece no Santuário de Fátima para celebrar a paz. Assinala-se os 30 anos após um acontecimento que reconfigurou a Europa e mudou o curso da História Mundial. Um pedaço do muro de Berlim, derrubado em 1989, permanece no Santuário de Fátima para celebrar a paz, 30 anos após um acontecimento que reconfigurou a Europa e mudou o curso da História Mundial. Virgílio Casimir, um imigrante português radicado na Alemanha, ofereceu um fragmento daquela barreira de Betão ao Santuário de Fátima, o qual depois foi colocado numa das entradas do complexo religioso, fazendo parte de um monumento inaugurado em 1994. Tenho de facto a impressão de que foi mesmo uma promessa que ele fez, quer dizer, aquilo foi, digamos, a lança da sua vida. Foi a ideia com que eu fiquei, realmente, este homem, não há dúvida nenhuma que captou a importância do muro e captou a relação que o muro pode ter, enfim, com o Santuário de Fátima. O muro de Berlim, neste lugar, transforma-se num objeto de memória. Ele faz essa relação que existe entre aquilo que é a mensagem de paz que Fátima tem desde a primeira hora, desde 1917, sobretudo quando ela é olhada a partir daquilo que é uma leitura crente da História. Erigido em 1961 para impedir a passagem de cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, o muro caiu 28 anos depois, sob a pressão de milhares de pessoas nas ruas, a 9 de novembro de 1989, o que levou à reunificação do país. Este movimento foi, de facto, um movimento universal, muito global, verdadeiramente global, e vivo, e vivo, não há dúvida nenhuma, quer dizer, avassalou, sob o ponto de vista ideológico toda uma parte da humanidade, que acaba por reconhecer, pelo menos durante algum tempo, que de facto estava errada. Essa leitura de que este pedaço do muro é um símbolo da liberdade religiosa para um mundo de paz é assumida pelo Santuário, desde a sua hierarquia até àqueles que peregrinam este espaço e que olham para este pedaço do muro e o entendem dessa maneira. O monumento, alusivo ao muro de Berlim, no Santuário de Fátima, inclui uma lápide com palavras proferidas por João Paulo II, na sua segunda visita à Fátima, em 1991. A ministra do Trabalho de Portugal disse que pretende concluir a discussão sobre o aumento do salário mínimo para 2020. Sublinhou que a evolução da renumeração até 2023 será feita de forma gradual. O governo e os parceiros sociais iniciaram esta quarta-feira a discussão sobre o aumento do salário mínimo nacional para o próximo ano. O governo não avançou ainda com uma proposta, mas a ministra do Trabalho foi dizendo que pretende concluir esta discussão na próxima quarta-feira e que a evolução da remuneração até 2023 será feita de forma gradual e equilibrada. A meta traçada pelo governo é atingir os 750 euros em 2023. O objetivo aqui é, nós temos uma meta assumida para 2023, de chegarmos aos 750 euros para o salário mínimo. O objetivo é, de uma forma gradual e equilibrada, conseguir atingir este valor, também olhando para o histórico e percebendo a capacidade que, ao longo destes últimos anos, houve, de facto, de criação de emprego e de evolução dos indicadores económicos e dos indicadores de mercado de trabalho. Os dados que temos, o histórico e os indicadores que temos, demonstram que a evolução positiva do salário mínimo nacional nos últimos quatro anos não foi inibidor de criação de emprego. Pelo contrário, tivemos, de facto, o país, enquanto país, teve a capacidade de gerar mais de 350 mil postos de trabalho. Do lado das centrais sindicais, o secretário-geral da CGTP lembrou que há mais de 750 mil trabalhadores a receber o salário mínimo de 534 euros líquidos. O governo não deu nenhuma indicação do valor que se disponibiliza para avançar para a atualização do salário mínimo nacional em janeiro do próximo ano. Portanto, foi uma discussão genérica e, da parte da CGTP, o que nós reafirmámos foi a necessidade de se olhar para o aumento dos salários como um elemento determinante para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, mas não só, também para o desenvolvimento económico e social do país. Nós continuamos a entender que a proposta dos 660 é mensurável e que é aplicável e facilmente absorvida pelas empresas. Portanto, nesse sentido, dissemos, bem, normalmente, com tanta pieguice que muitas vezes vem dos empresários e hoje mais uma vez se repetiu, nós queremos dizer aos seus empresários que a UGT está chegando para recuar, mas recuar para um valor que naturalmente nos parece legítimo. As confederações patronais, segundo contou o líder da UGT no final da reunião da concertação social, puseram em cima da mesa um valor de 625 euros para 2020, considerado ridículo pela central sindical. Aos jornalistas, o presidente da CIP não adiantou qualquer valor. Não, a CIP não avançou com nenhuma proposta, a não ser a proposta e o posicionamento que trouxemos para a reunião, que é o desejo de progredirmos na evolução salarial, no seu todo, e nomeadamente no salário mínimo, mas com base em critérios que têm que ser quantificáveis e monitorizáveis. Aqueles que sempre temos referido, crescimento económico, inflação e produtividade. E com base nestes critérios apresentaremos em próxima reunião um número. Devemos fazê-lo numa base de razoabilidade e que as empresas possam ir evoluindo porque melhoram também a envolvente económica do país com esses critérios da competitividade. Nós não avançámos nenhum valor, preocupámos com duas questões. Primeiro, queremos definir um critério metodológico que tenha em conta os indicadores económicos e um acréscimo para a componente social do salário mínimo. Há uma condição base que para nós é clara. Tem que haver uma garantia que o governo não tem cumprido de que os contratos com empresas que têm um peso grande do salário mínimo sejam atualizados. Atualmente o salário mínimo é de 600 euros, com a UGT a reivindicar 660 euros para 2020 e a CGTP a exigir 850 euros na legislatura. O Conselho Nacional de Educação, CNE, defendeu que chumbar um aluno não serve para nada. Acredita que combater esta prática não será uma porta ao facilitismo porque a ideia não é passar sem saber. Para a presidente do CNE, Maria Santos, a polêmica em torno da redução dos sombos no ensino básico não pode ser vista como um quadro a preto e branco. A taxa de retenções e desistência no ensino básico tem vindo a diminuir. Assim, caiu de 7,9% em 2015 para 5,1% em 2018. O governo diz querer reduzi-lo ao mínimo. O programa do governo prevê a criação de um plano de não retenção no ensino básico. Pretende, deste modo, trabalhar de forma intensiva com os alunos que revelam mais dificuldades. Tal como defendia David Justino, também Maria Santos considera que o facilitismo é a cultura da retenção. Maria Santos deu como exemplo o caso finlandês, onde não se sumba e os resultados são de excelência. Por isso, defende que a cultura de reprovação dos países do sul tem de mudar. A presidente do CNE recusa a ideia de que este tipo de abordagem possa desmotivar os melhores alunos. Assim, considera também que as escolas devem incentivar os alunos a gostarem de aprender. Gosto de ver se que me ponha essa questão, porque acho que é, por um lado, facilitismo. Tanto se pode acusar de facilitismo em relação aos alunos, como se pode acusar a escola de facilitismo, porque diz, ai não aprendes, ficas, repetes. Pronto, isso é que é facilitismo, acho eu. Mas, sobretudo, acho que é muito importante que se perceba que a alternativa não é, nem pode ser, entre chumbar ou passar sem saber. Não pode ser. Mas é muito a ideia que as pessoas têm. A alternativa é, entre, se não sabe, o que é que se faz? Pode reprovar e repetir o ano todo outra vez, ou pode ter outro tipo de apoio, outro tipo de estratégias. E é isso, é aí que nós apostamos, é que haja outro tipo de estratégias que ajudem os miúdos a aprender, sem ser preciso recorrer à reprovação, que não serve para nada. Entre as propostas do governo estão projetos de autonomia, reforçada para as escolas com piores resultados. Entre as várias medidas estão a oferta curricular aos alunos, programas de mentoria entre alunos e uma aposta no ensino da matemática. No combate ao insucesso escolar estão ainda inseridas medidas de reforço de ação social e de apoio a famílias vulneráveis. Além disso, está igualmente uma aposta na detenção precoce de dificuldades, sobretudo no pré-escolar. Maria Santos admite também que possa haver nesta fase um certo desnorte entre os professores. O motivo prende-se com o excesso de documentos orientadores. No entanto, acredita que é uma fase transitória. O ministro das Finanças de Portugal mostrou-se satisfeito por a Comissão Europeia ter revisto em alta a previsão de crescimento econômico para Portugal. Mário Centeno considerou tratar-se de um bom momento da economia portuguesa num contexto global difícil. São uma boa confirmação daquilo que o governo tem vindo a descrever como o bom momento da economia portuguesa, em particular num contexto difícil, não só na área do euro, mas na economia global. É muito interessante que, interessante no sentido de boa notícia, que a economia portuguesa veja as suas previsões de crescimento em 2019 revistas em alta, quando a área do euro é revista uma décima em baixa e a generalidade dos países acompanha esta revisão em baixa. Mas o mesmo é verdade para 2020. Em 2020, a Comissão prevê neste momento o mesmo valor face à primavera para o crescimento da economia portuguesa, mas revê em forte, baixa o crescimento da área do euro e, em particular, dos países maiores da área do euro e, em particular, daqueles que têm uma dimensão econômica semelhante a Portugal. O maior leilão de petróleo do mundo já frustrou as expectativas com os altos preços. O papel dominante da companhia estatal da Petrobras ajustou as principais empresas mundiais. A Petróleo Brasileiro, ECA e duas empresas estatais chinesas fizeram as únicas licitações entre mais de uma dúzia de empresas petrolíferas. Dois dos quatro blocos oferecidos não receberam licitação. As autoridades disseram que os resultados foram satisfatórios. Alguns reconheceram, no entanto, que conceder direitos preferenciais à Petrobras era ruinoso para a concorrência. Sugeriu, assim, que o governo abandonasse essa exigência legal. O governo brasileiro recebeu ainda cerca de 17 mil milhões de dólares em taxas de assinatura da oferta mínima da Petrobras num consórcio com empresas chinesas. Eu acredito que só o fato de nós termos conseguido resolver a questão da pendência do contrato original assinar o aditivo já foi um milagre dentro das condições que estavam estabelecidas que permitem que os investimentos sigam nessas áreas e a União não tenha que esperar 40 anos para ceder esses recursos. A aquisição do trânsito de Búzios consolida a liderança global da Petrobras, liderança incontestável da Petrobras, na exploração e produção de petróleo em águas úteis de Búzios. No meio do leilão, os manifestantes manifestaram-se contra a extração de petróleo no país, com a região nordeste do Brasil a mais afetada. O dia decorre com uma aparente normalidade em Bissau, depois de uma escalada da tensão política. A escalada de tensão política nos últimos dias na Guiné-Bissau não parece preocupar os guineenses. O dia decorre com normalidade em Bissau, apesar do reforço da segurança em algumas instituições do Estado. No centro do tumulto político está a decisão do presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, de demitir na segunda-feira o governo liderado por Aristides Gomes e a consequente nomeação um dia depois de Faustinembali como primeiro-ministro. Aristides Gomes, que foi nomeado chefe do governo depois das eleições legislativas de março, recusa abandonar o cargo apesar da exoneração. Mas as ruas da capital contrastam com o momento difícil que a política do país vive. O comércio e os serviços decorrem como se nada se passasse. No entanto, a eventual calma da população não deve ser confundida com desinteresse. Tem uma atenção muito visível e presente nos bairros, nas cidades. As pessoas estão num estado de alerta a acompanhar a resposta que virá, sobretudo desse embate, que se teremos ou não uma intervenção militar no jogo. Se não teremos uma intervenção militar no jogo, a academia vai continuar, a população vai ficar na expectativa sobre como é que os atores vão conseguir sair desse impasse patrocinado pelo Sr. Presidente da República. Do contrário, se houver uma intervenção militar, logicamente, que o pânico vai aumentar e isso pode causar muitos problemas. A vida na capital da Guiné-Bissau decorre enquanto se aguarda para saber se o país irá sofrer alguma intervenção militar. As forças da ECOMIB, da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, estão desde 2012 a mediar a situação política no país, com um contingente de quase 600 militares. O decreto do presidente que exonerou o primeiro-ministro foi considerado ilegal por esta comunidade, que manifestou o apoio ao chefe do governo, sei das legislativas. A fundação renova criada após a rotura da barragem de fundão no Brasil, tenta travar o impacto ambiental daquela tragédia. O objetivo passa por recuperar a qualidade da água do rio e a reprodução de tartarugas marinhas. A rotura da barragem de fundão no estado brasileiro de Minas Gerais ocorreu em 5 de novembro de 2015. O motivo prendeu-se com o facto de cerca de 40 milhões de metros cúbicos de residuos terem atingido o rio Gualaço do Norte. O impacto da lama matou 19 pessoas, causando uma série de danos ambientais, sociais e econômicos em 44 municípios. Quatro anos depois, a fundação renova tem implementado várias ações que visam a recuperação da bacia hidrográfica dos rios. Pretende ainda melhorar a qualidade da água do litoral, também ele atingido pelos residuos da barragem. O diretor da Starap, Lia Marinha, William Pessoa, referiu que quis aplicar o seu conhecimento na maioria das águas que servem à localidade que o viu nascer. Eu sou marianense e antes, quando aconteceu o impacto, eu tive a oportunidade de ir para Croácia trabalhar na área de saneamento com tecnologias baseadas na natureza. E quando eu voltei para Mariana, a minha vontade era utilizar esse conhecimento meu aplicado e poder contribuir para a minha cidade. A Lia Marinha desenvolveu a Estação de Tratamento Natural, uma solução baseada na natureza para melhorar a qualidade das águas. E essa tecnologia utiliza ilhas flutuantes, vegetadas com plantas fitorremediadoras e barreiras filtrantes, que sem utilizar produtos químicos ou energia elétrica, ela remove contaminantes orgânicos e inorgânicos das águas, como sólidos, metais e carga orgânica. Então, qual que é a ideia? Nós temos uma tecnologia que melhora a qualidade da água, mas ela pode ser uma tecnologia inclusiva e para integrar pessoas. Imagina a comunidade de Mariana que foi impactada. Ela, a partir desse momento, dessa tecnologia natural, ela vai poder entender que a própria natureza tem a capacidade de se reinventar e estar ali melhorando aquele ecossistema. Mas o nosso objetivo futuro é que essa própria comunidade impactada, imagina ela colocando a própria plantinha ali na ilha e vê que ela está podendo fazer essa transformação, melhorando a sua própria comunidade. A gente verifica que o número de fêmeas, ele continua constante, o número de fêmeas que vem reproduzir aqui nesse litoral continua constante, um número comparável com o anterior ao rompimento da barragem. No primeiro ano do nosso monitoramento, o número de desovas e a taxa de eclosão dos ovos também permaneceu semelhante ao que acontecia antes. Porém, nessa última temporada reprodutiva, a Fundação Protamar percebeu uma queda na taxa de eclosão de ovos. Essa taxa que antes estava em torno de 70% a 80%, agora está em torno de 60%. E agora os esforços vão ser direcionados para compreender quais as causas dessa diminuição. Se é uma diminuição causada por algum efeito natural das populações que vieram desovar esse ano, se é alguma causa relacionada às características ambientais, ao avanço do mar sobre a praia e os locais de desova sendo alterados, ou se é realmente algum efeito decorrente do rompimento da barragem de Fundal. A gente tem também percebido que nunca tinha sido visto antes do rompimento da barragem, que as tartarugas, as fêmeas que vêm para desovar, elas estão aparecendo com registro de blefarite, que é uma inflamação na pálpebra. Daí surgiu a Lia Marina, que trabalha com o desenvolvimento e aplicação de biotecnologias ecológicas e sustentáveis para o tratamento de águas e fluentes. Mais tarde, ganharia um concurso lançado pela Fundação Renova para a Reparação da Bacia do Rio Doce. O que a Lia Marina pretende implementar no início do próximo ano é uma estação de tratamento de natural. O objetivo visa remover elementos contaminados como sólidos, metais e matéria orgânica provenientes da ruptura da barragem. A zona litoral do Estado do Espírito Santo foi atingida com cerca de 20 milhões de metros cúbicos de rígidos. A ruptura da barragem trouxe um forte impacto na vida marina local, como é o caso de tartarugas. A desova das tartarugas marinas é um importante parâmetro para avaliar a biodiversidade na região. Com o objetivo de avaliarem os impactos dos resíduos, a Renova e a Fundação Pro Tamar assinaram um acordo para a monitorização do comportamento das tartarugas. O objetivo é identificar qualquer alteração na sua dinâmica. Segundo a bióloga Flávia Ribeiro, as tartarugas fêmeas apresentaram anomalias, nomeadamente uma inflamação da palpebra. Ao longo destes quatro anos que se seguiram a ruptura da barragem, a Fundação desembolsou 99 milhões de euros para a recuperação ambiental e administração de resíduos. Além disso, desembolsou 40 milhões de euros e ações de monitorização de água. O proprietário rural brasileiro, Waldir Polak, estava longe de imaginar que a agricultura o iria salvar duas vezes. As plantações foram atingidas pela ruptura da barragem do fundal em 2015 no estado brasileiro de Minas Gerais. Waldir Polak contou que se refusiu na agricultura há muitos anos, em 1987, para tentar salvar a vida da sua mulher através da alimentação biológica. A partir deste instante, entrou num ciclo de onde nunca mais quis sair. Contudo, a sua vida estagnaria naquele 5 de novembro de 2015. Viu as suas produções a serem destruídas pela força da lama que zorrou da barragem do fundão. Apesar da destruição, a agricultura voltaria a dar-lhe motivação para continuar. As marcas de lama ainda presentes no topo das árvores de fruto de Valdemir dão uma ideia da dimensão da traseira que se abateu sobre a região. Estava aqui. Nós estávamos fazendo janta. E como é que tudo aconteceu? Aí chegou um senhor aí a cavalo que ele ia salvar uma... opa, desculpa, ia salvar umas vacas dele que estavam ali em cima e ele falou assim ó, vem um lamaçal, o bombeiro desceu lá, vem um lamaçal aí que se você não... você tem cinco minutos para sair daqui, porque o bombeiro falou. Só peguei o carro, peguei o estagiário que estava comigo e alguns cachorrinhos que tinham nascido aqueles dias e pôs na caminhonete e foi embora. Aí o menino da esposa, vamos pegar as coisas lá, eu digo, ah, depois a gente compra outra vida, não tem jeito não. A minha esposa teve câncer aos 25 anos de idade, faleceu aos 40, porque nós mudamos radicalmente nosso proceder de alimentação. Isso naquela época, a minha esposa conseguiu vencer até 40 anos exatamente porque nós mudamos radicalmente a nossa... aqui a gente plantava tudo, plantava feijão, milho, arroz, café, frutas, tudo que a gente consumia praticamente saía daqui. Aí, por exemplo, eu moro mal ainda porque a minha casa ainda não foi reformada, porque eu não pude mexer em nada, então os telhados foram caindo, a trepidação, que era um telhado simples, né? Hoje passa caminhão pesado aí toda hora, cada cinco minutos, então a estrutura não foi feita para isso. Então hoje eu tenho essa dificuldade de reconstrução. Então, existem alguns impedimentos, que como eu não saí da casa para Mariana, então tem assim, nenhum termo de responsabilidade minha com a defesa civil, então isso tudo está me amarrando à minha reconstrução. que aí, no caso, como eu não quis sair, então eu não tenho direito de uma reforma na minha casa, então tudo isso agarra lá. Agora, às vezes, as pessoas que estão comandando lá, eles não... são pessoas que estão... vieram de outros lugares, às vezes nem conhecem aqui o Paracatu, então... Não conhecem a nossa realidade aí, como é ficar aqui esses quatro anos, como é morar, como eu moro ali, meus móveis todos danificados, então eu tive muito prejuízo, né? Na agricultura você não ganha muito dinheiro, é uma mixaria que você ganha. Então, a gente faz isso porque gosta, isso é um prazer, por isso que eu estou com 73 anos, vou para 74 e não tomo nenhum remédio. Não, hoje isso está superado, por quê? Porque com a amizade de professores, nós começamos a fazer essas análises químicas dos produtos, porque os meus clientes, eles não podem, eles confiam muito em mim, quando eu mostrei os resultados que nós fizemos nas universidades, então isso acalmou todos eles. Agora tem essa nova estrutura, que foi construída pela fundação e ficou muito acima do que acima das minhas expectativas, né? Então, isso foi muito bom para mim, né? Constituída em 2016 para reparar danos causados pelo rompimento da barragem de fundão, a fundação Renova está a ajudar Valdemir a construir o seu negócio. O local onde no passado produzia mel foi totalmente destruído pela onda de lama. No entanto, a Renova tem em fase de construção novas instalações para receber as abelhas do agricultor. A Marinha do Brasil envia dois dos seus maiores navios do Rio de Janeiro para a região nordeste do país. A intenção visa ajudar a combater estragos causados pelo derrame de petróleo que atingiu as praias e o mar da região. O navio que ligava a Venezuela à Malája cegou ao seu destino sem problemas. Viria, no entanto, descarregar toda a sua carga sem perdas. As autoridades brasileiras anunciaram que o navio Bobolina era o principal suspeito do derrame de petróleo. Recorde-se que este derramamento atingiu mais de 2 mil quilômetros de costa no nordeste do Brasil. A fonte da polícia portuária e grega disse que um total de 5 navios, incluindo um grego, é considerado suspeito pelo derrame de petróleo. Então, como é um óleo que vem submerso, que nós não conseguimos detetar essas manchas, esses óleos, nós não sabemos se existe ainda muita coisa ou pouca coisa. Isso é um fato. Não existe efetivamente uma maneira correta e precisa para monitorar essas manchas de óleo. O funcionário referiu ainda que as autoridades gregas realizarão operações de fiscalização aos navios que atacaram no porto do país. Pela parte da Polícia Federal, a notificação está sendo via Interpol. Então, a gente fez a comunicação, pediu a colaboração policial e ela vai receber a empresa, através dos congêneres, nos países tanto na Grécia quanto nos outros países, essa notificação e o pedido de prestação de esclarecimentos. Entretanto, na passada sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu dois mandatos de busca em escritórios no Rio de Janeiro, ligados ao navio grego. As multas, o limite máximo da multa no Brasil são 50 milhões de reais, está na lei 9.605 de 98, mas podem ser aplicadas mais de uma multa, como foi aplicada em Mariana e Brumadinho, por exemplo. Lá em Mariana e Brumadinho foram cinco multas de 50 milhões de reais. Mas lembrando que essa parte sancionadora administrativa, a multa administrativa, é apenas um dos tipos de sancionamento. Como disse o delegado da Polícia Federal, temos a parte criminal e principalmente temos a parte cível. Na parte cível, vai envolver também os danos operacionais, não só da União, mas dos estados e municípios, bem como, inclusive, pelo artigo 14 da Lei da Polícia Nacional do Meio Ambiente, os danos ao turismo local. Então, esse dano não está quantificado ainda. Provavelmente demora um pouco para quantificar, mas eu concordo com o delegado que vai ser um dano, assim, na casa de bilhões, com certeza. A ação faz parte da Operação Mácula, organizada para apurar a origem e a autoria do derrame de petróleo. Segundo os dados do Ibama, a mancha de petróleo atingiu cerca de 286 praias em várias cidades na região nordeste do país. Em comunicado, a Polícia Federal afirma ter obtido a localização da mancha inicial de petróleo em águas internacionais. Os investigadores afirmaram que foram solicitadas buscas em outros países através de mecanismos de cooperação internacional. O objetivo é obter dados adicionais sobre a embarcação, tripulação e a empresa responsável. Em Portugal, Olga Rouris lança a nova peça Autópsia. Faça um apelo à reflexão ao corpo como lugar de salvação possível para a inquietação da vida e a forma como vivemos num planeta explorado. A Autópsia, a nova peça de Olga Rouris, é um elogio ao corpo humano e uma reflexão sobre o ser como o único lugar de salvação possível num planeta demasiado explorado. O nome de ser Autópsia tem, desde o princípio, para mim, tem a ver com uma reflexão no interior de nós próprios, como bem do grego, Autópsia, visão de nós próprios. Este trabalho surgiu de uma inquietação e de uma eleição do corpo e do movimento até chegar a algo maior. Quando pensei na origem do ser humano, na nossa origem, ao mesmo tempo pensei na origem da Terra e pensei nos problemas que existem hoje em dia neste planeta. E isso acabou por se cruzar com esta visão interior e também um bocadinho como é que nós, como seres humanos, individualmente e coletivamente, podemos ir testando a forma como estamos aqui neste planeta. A emergência climática, a poluição e o consumo de desenfriados são temas presentes nesta peça. Assuntos complexos, vertidos para o palco através do movimento e onde o corpo é o refúgio encontrado no mundo que é cada vez mais volátil e agressivo. Mas foi ao longo de um grande percurso e de uma grande pesquisa deste estar do ser humano sobre este sítio onde nós vivemos, sobre esta nossa grande casa, que eu construí este espetáculo. E realmente eleger o corpo a um lugar de salvação possível. O espetáculo estreia 1 de novembro e pode ser visto até dia 3 no Teatro Municipal São Luís em Lisboa, onde terá apresentações diárias. Em 2020, a autópsia rumo à Viena do Castelo, terra natal da coreógrafa, seguindo-se uma digressão de norte a sul do país, onde o corpo é o refúgio de um mundo cada vez mais desgastado. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepal Pena Gémen, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terras e sextas, na mesma hora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto